Pronto Meu filho, vamos brincar de matar formiga? Meu filho Vamos brincar de matar formiga, meu filho Aqui é formiga, meu filho Pega a formiga, meu filho Pega a formiga, meu filho Pega a formiga, meu filho Pega, pega, meu filho Mata, meu filho Mata a formiga Meu filho Vou matar a formiga Pira meu filho! Pira meu filho! Pira meu filho! Pira meu filho! O que ele sentava aqui, né... Mas olha, ele não está somente. Por que não? Pira meu filho! Pira meu filho! Menguém! Pira meu filho! Pira meu filho! Tchau, tchau.